Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vídeo e bem-vindos a esse vídeo aqui E no vídeo de hoje eu queria falar sobre um pouquinho dos canais que eu mais assisto, no caso no YouTube atualmente Porque eu não, eu tô diminuindo totalmente a televisão Eu só assisto televisão quando eu vou assistir algum filme Normalmente eu tô me tretendo mais com canais de YouTube mesmo E eu vou falar pra vocês três deles que são os mais importantes pra mim E todos eles tem um porquê, mas não vou enrolar não, vai ser um vídeo rápido Então deixa o like aí e assiste tudo, beleza? Então galera, o primeiro canal que eu vou falar aqui é com certeza o canal que eu mais assisto por quem? Eu assisto com a Nathalie, no caso a minha noiva né, minha namorada, minha noiva Eu assisto sempre com ela, que no caso é o Lucas Lira Porque ele tem mudado, o formato do canal dele tá muito bom esse esquema de vlog assim, meio engraçado com comédia E eu assisto com ela, ela gosta muito, eu gosto muito, então a gente acaba assistindo sempre junto E no caso assim, ela gosta muito de assistir, ela dá muita risada e eu fico feliz também que ela gosta disso Então o primeiro canal é o Lucas Lira com esses vlogs novos deles, com essas introduções Que no caso as que eu faço no meu canal é meio uma inspiração assim Só que não é cópia, é inspiração, tem música, tem dança, eu não sou bom com isso aí, fazer graça com isso Então eu faço graça com umas ediçõesinhas básicas, meio, como fala, as edições de trash sabe, meio fraquinha mesmo Eu gosto de brincar com isso E no caso também, o segundo canal que eu mais assisto é o Vini Show Porque o Vini Show é simplesmente um canal que ele foi tirado só pra fazer comédia É pra você assistir e rir e dar risada, principalmente a família dele tá envolvida nisso E isso que eu acho legal, a família envolvida num projeto dele, né E você dá risada, simplesmente dá muita risada desses vídeos, são bons E assiste o Vini Show, que eu tô aqui, eu vou deixar no comentário aí os canais Se você gostar desse canal, com certeza você vai gostar, já deixa aí no comentário E também, comenta aí os três canais que você mais assiste aí, que eu quero saber também, com certeza E o terceiro, no caso, é o Thiago Fonseca, que não pode faltar, por quê? Ele faz vídeo meio engraçado, assim, um vlog de viagem, assim É um cara que é bem sucedido na vida E todo vídeo que ele faz, ele é pra mostrar alguma coisa e pra te ensinar alguma coisa também E você ri do vídeo dele, isso que é o melhor de todos Então ele tá no terceiro da minha lista, dos canais mais importantes, que eu não perco o vídeo Então, no caso dele, é isso mesmo, porque ele... E também ele tem... eu gosto de canais com conteúdo mais familiar, que é pra família toda Esse negócio de zoeira, assim, já passou essa fase pra mim Tem mais idade pra essas coisas, sabe? Mas, então, o canal dele é uma maravilha Você vai assistir, e se você assistir, você vai gostar, de certeza E com certeza, você vai acabar seguindo, assistindo o canal dele, que o canal dele é muito bom Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like aí, compartilha pra seus amigos É um vídeo rápido, como eu falei, eu prometi e comprei Mas deixa o like aí, compartilha pra algum amigo seu E comenta aí seus três canais imperdíveis, que você não perde um vídeo Beleza? Valeu, falou!